Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa? Hoje é a nossa aula número 67. Eu sou a professora Daiane, sejam bem-vindos! E antes de iniciar a nossa aula, então, vamos aos nossos combinados. Use sempre a sua máscara ao sair de casa e não esqueça de lavar sempre as suas mãos. Mantenha as suas mãos sempre bem limpinhas. E se você já realizou a higiene das suas mãos, vamos então agora separar os nossos materiais? Para a aula de hoje, nós precisaremos de caderno, a borracha, o lápis. Vou pedir para vocês separarem para a aula de hoje também o lápis de cor. Deixe aí o lápis de cor bem apontado. E também vou pedir para vocês separarem nove pedaços de papel, tá? Pode ser um papel pequeno que caiba ali uma palavra escrita em cada um deles. Nove pedacinhos. Então, eu vou aguardar você se organizar com os materiais e logo eu volto. Deixe aí o lápis de cor. Deixe aí o lápis de cor. Deixe aí o lápis de cor. Conseguiram separar os materiais? Muito bem! Então, podem lá realizar o primeiro registro. Anotem a data, a aula número 67 de Língua Portuguesa. Vamos lá! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. As características do texto reportagem. Vimos que o título de uma reportagem se chama manchete. As histórias emocionantes de amizade estão lembrados? Vimos também que uma reportagem pode ter um título complementar. E ao ler a reportagem, vimos que ele é um texto mais longo, que traz informações e fatos de acontecimentos reais. Ela foi organizada em subtítulos. Depois que vimos as características do texto, nós fizemos lá um jogo, a trilha da amizade. E vocês realizaram vários desafios referentes às informações que estavam na reportagem. Depois disso, nós tivemos o desafio do amigo. E vocês viram que para realizar as escritas de palavras que representam a expressão cheio de ou com muito, nós usamos a terminação oso. Lembram, o amigo que é cheio de atenção, que dá muita atenção, é um amigo atencioso. Um amigo cheio de amor, amoroso. Nós também vimos que o cartunista Nani representou o significado da palavra amizade por meio de desenho. E vocês foram desafiados a escolher uma das palavras brincadeira, riso ou amizade e realizar também o desenho representando o significado dessas palavras. Vocês conseguiram aí representar o significado dessas palavras? Crianças, e para a aula de hoje, nós iniciaremos explorando as palavras da reportagem. Algumas palavras. Vamos lá? Então, crianças, agora eu vou explicar para vocês como será a nossa atividade. Vocês viram que eu trouxe aqui algumas palavras da reportagem? Elas estão aqui embaralhadas nesse quebra-cabeça, tá? Eu vou mostrar nesse quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça aí na tela de vocês. Vou ler uma frase e vocês terão que complementar a frase com a palavra correspondente. E vocês farão isso, a escrita da palavra, no pedaço de papel que vocês separaram no início da aula. Então, primeiro, vocês identificam qual é a palavra que se encaixa melhor na frase e depois escrevem a palavra no papel. E, por último, vocês vão olhar lá. Se a palavra que vocês complementaram tiver a cor verde, vocês vão pintar também a palavra de verde. Se a palavra tiver em amarelo, vocês também pintarão em amarelo, certo? Então, prestem atenção aí na tela de vocês. Observem que tem ali as peças do quebra-cabeça e eu vou realizar ali a leitura das frases para vocês completarem. Então, número um. O Enji leva a raixa nas costas para atravessar o... Vocês escreverão ali no pedaço de papel e pintarão de acordo com a cor. A garotinha adora tomar com sua gata. Número três. Uma virou amiga de um rinoceronte. Então, eu vou dar um tempo para vocês realizarem a atividade e logo nós voltamos. O Enji leva a raixa nas costas para atravessar o quebra-cabeça e 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 o quebra-cabeça. Música... 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 Conseguiram descobrir as palavras que completam as frases? Vamos fazer juntos? Então, primeiro quebra-cabeça e o quebra-cabeça. O Enji leva a raixa nas costas para atravessar o... Riacho. Então, a primeira palavra lá, riacho, vocês teriam que pintar de verde. A segunda frase... A garotinha adora tomar banho com a sua gata. A palavra banho de azul. Terceira palavra lá, terceira frase. Uma ovelha virou amiga do renunceronte. Lembram das histórias de amizade? Crianças, então, agora vocês deixem separado aí as três palavrinhas do lado do seu caderno e vamos para o próximo. Observem aí na tela de vocês, tá? Os protetores tiveram que monitorar o dia e noite, já que nessa idade precisam da mãe. Número cinco. A sempre senta no colo da garota, o que a deixa mais calma. Número seis. Mas quem conseguiria fazer para um animal tão grande? Então, crianças, podem aí completar o desafio e escrever as palavras na papeleta e pintar de acordo com a cor do quebra-cabeça. Um tempinho para vocês. Tchau, tchau. 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 Vamos verificar então como ficou as palavras número 4. Os protetores tiveram que monitorar o bicho dia e noite, já que nessa idade precisam da mãe. Então, a primeira palavra do quebra-cabeça, a palavra bicho. Número 5, crianças. A gatinha sempre senta no colo da garota, o que a deixa mais calma. Lembra da história da Iris e da sua gata tua? Então, a segunda palavra, gatinha. E a número 6? Mas quem conseguiria fazer companhia? Quem conseguiria fazer companhia para um animal tão grande? Conseguiram acertar aí? Lembrem-se que vocês precisam pintar, crianças, lá a papeletinha que vocês escreveram a palavra com a cor correspondente do quebra-cabeça. Vamos então agora para o próximo? Então agora, observem aí na tela de vocês. Número 7. Mais um rinoceronte ao local. A dupla? O recém-chegado. Quais palavras que completam essa frase? E a número 8? O Engie levanta seu amigo nas costas para que ele possa tirar os velhos das árvores. Então, crianças, vocês podem até reler aí a frase, prestar bastante atenção e resolver com calma. Certo? Nós já voltamos. Música 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 Vamos lá. 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 E a palavra acolheu. Lembram que chegou mais um rinoceronte lá no local, o Matimba? E a ovelha e o rinoceronte acolheram esse novo amigo? Vamos, então, agora ali para a frase número oito. O Enge levanta seu amigo nas costas para que ele possa tirar os galhos velhos das árvores. Então, última palavra, galho. Conseguiram aí, né? Você vai pintar lá as palavrinhas de acordo com a cor do quebra-cabeça? Então, crianças, agora, eu tenho um desafio para vocês. Vocês terão que descobrir qual é o segredo dessas palavras separando por cores, tá? Vocês vão pegar aí, vocês vão pegar aí todos os papéis que vocês vão pegar todos os papéis que vocês realizaram a escrita e vão separar por cores. Vou dar um tempinho para vocês separarem e tentarem descobrir qual é o segredo dessas palavras. Vamos lá, vamos lá. 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 Se conseguiram separar as palavras, conseguiram descobrir qual é o segredo dessas palavras, crianças? Vamos realizar aqui a leitura, ovelha, galho, acolheu. O que elas têm em comum? O segredo dessas palavras é que todas elas têm LH, as palavras amarelas estão escritas com LH. E as palavras escritas em azul? Gatinha, companhia, banho. Qual o segredo dessas palavras, crianças? Todas elas são escritas com NH. Conseguiram observar aí no caderno de vocês? Então, as palavras em azul, NH. E agora? Conseguiram descobrir o segredo das palavras em verde? O que elas têm em comum? Todas elas estão escritas com CH. Observem lá. Então, agora, conseguiram observar aí que vocês têm um banco de palavras. Palavras escritas com LH, NH e CH. Então, vamos agora para mais uma atividade. Vamos praticar? Então, crianças, observem aí na tela. Vocês realizarão a escrita no caderno de vocês. Deixem o caderno preparado aí. Qual destas palavras é escrita com CH? Primeira palavra ali. Focinho, manchete, acolhimento. Podem realizar, então, a atividade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então, identificar qual é a palavra que é escrita com CH Focinho NH Manchete Olhem só, já encontramos CH Acolhimento LH Então, a palavra escrita com CH é manchete Qual destas palavras, crianças, é escrita agora com NH? Será que vocês conseguem descobrir? Banheira Cheio E filhote Podem escrever aí no caderno de vocês Música Música Vamos ver então qual destas palavras é escrita com NH agora? Primeira palavra Banheira NH Olha lá, já encontramos A palavra cheio Escrita com CH E filhote Com LH Então, a palavra correta Escrita com NH Banheira Vamos para mais uma E agora? Qual destas palavras, crianças, é escrita com LH? Primeira palavra Brincalhão Segunda palavra Carinho E a próxima Caprichoso Pode então fazer atividade E a próxima Se inscreva no canal. Vamos conferir, então? Brincalhão! Olha lá! LH. Conseguiram acertar? Segunda palavra, carinho. E a outra, caprichoso. Escrito com CH. Muito bem, crianças. Então, agora, nós vamos refletir sobre a escrita dessas palavras no final da linha, no caderno de vocês. Quando chega lá no final da linha. Vamos lá? Crianças, vocês lembram que vocês também aprenderam com a professora Márcia que quando realizamos a escrita de uma palavra, e quando chega ao fim da linha do caderno, e a palavra não cabe na linha, nós devemos separá-la em dois pedaços. Separá-la em sílabas. E eu trouxe aqui para vocês essas linhas como se fosse o caderno de vocês. E eu vou pedir para vocês realizarem a leitura aqui dessa frase junto comigo. E nós vamos observar uma outra regrinha, tá? Para a separação das sílabas, das palavras, quando chegam lá no fim da linha. Então, observem aqui. Os amigos atravessam o riacho. Conseguiram observar que a palavra riacho não coube aqui no fim da linha? Então, por isso, nós separamos ela em sílabas. Observem que a palavra riá, riá, só foi separada pelo hífen, tá? Então, toda vez que ela é separada em sílaba, nós colocamos ali o hífen. A primeira parte fica lá na linha de cima e o restante da palavra na linha de baixo. Mas percebam, crianças, que o CH, ele não pode ser separado. Nós não podemos deixar a letra C na linha anterior e colocar o H sozinho aqui na próxima linha. O CH sempre deve permanecer junto na hora de separar a palavra de uma linha para a outra. Vamos observar, então, agora? Mais uma. A próxima frase é aqui. Vou retirar essa. Colocar aqui para vocês. Tene deu ao seu companheiro. O que o Tene deu ao seu companheiro, lembra? Um par de óculos especiais. Observem também que a palavra companheiro também não coube lá no final da linha. Então, separamos a palavra em sílabas. Para você saber até como separar a palavra, você pode até pronunciar ela em voz alta, tá? Percebam também, olha lá, acompanhei. Colocamos o hífen para sinalizar que o restante da palavra está na outra linha. Então, companheiro. E percebam também que o NH não foi separado. Ele também sempre permanece junto. Mais uma para vocês visualizarem. A gente brinca, dá risada e conselho com os nossos amigos, né? Nós brincamos, damos risadas, conselhos. E percebam também que ao realizar aqui a escrita da palavra conselho, ela também não coube. E foi separada lá com c-lho. Percebam também que a sílaba lho foi para a próxima linha. E o LH não foi separado. Perceberam? Não podemos separar, sempre juntinhos. Muito bem, crianças. Então, agora nós iremos para a nossa próxima atividade e ver o que aprendemos. Então, crianças, observem aí na tela o que nós aprendemos. Nós aprendemos que não se separam c-h, l-h e n-h na escrita de palavras ao passar de uma linha para a outra. Então, eu vou pedir para vocês registrarem essa regrinha aí no caderno de vocês. Podem fazer. E aí 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 Conseguiam Conseguiram ConseguiuO Conseguiram anotar aí a regrinha do c-h-l-h-n-h na escrita do fim da frase? Então, agora, crianças, eu quero que vocês peguem aí, vou pedir para vocês pegarem o lápis e o caderno, que eu vou ditar para vocês uma frase. Vocês vão aí escrevendo junto comigo, certo? Se vocês não conseguirem fazer junto, não tem problema. Vou mostrar depois e daí vocês terminam, tá? Então, vamos lá. A gente dá risada. A gente dá risada, briga, faz as pazes, vou repetir. A gente dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca, vou falar novamente. A gente dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca, dá conselhos. Conseguiram escrever? Muito bem. Crianças, então, a frase que eu ditei ficou assim. A gente dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca, dá conselhos. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na palavra a gente. Como que vocês realizaram aí a escrita da palavra a gente? A gente refere-se a nós, a um conjunto de pessoas. Então, ela deve ser escrita de forma separada. A gente. Foi assim que vocês escreveram aí? Se vocês não realizaram a escrita e realizaram junto, a escrita a gente junto, vocês podem depois reescrever, sem problemas, tá? Agora, vamos realizar aqui a leitura da próxima frase. O funcionário sonha em ser um agente secreto. Percebam agora que a palavra agente é junto. E as duas palavras existem na língua portuguesa, só que elas têm significados diferentes, certo? Agente separado refere-se a nós. E agente junto é uma profissão. Um agente da polícia, por exemplo. Entenderam? Então, crianças, agora nós vamos para aquele momento bem especial da nossa aula. Certo? Então, chegou aquele momento especial da nossa aula. Vocês viram que a Bia chegou aqui representando cada um de vocês? É o momento do recado de amizade. E o primeiro recado, observem aí na tela, é do Miguel. O Miguel, ele é estudante da escola municipal Elza Lerner e fez um desenho especial para os amigos. Ele desenhou ali ele jogando futebol com o seu amigo. O próximo recado é do Rafael Ferreira, do quarto ano, da escola municipal Irati. E também teremos o recado do Davi Lima da Costa, do quarto ano, da escola municipal professor Darcy Ribeiro. E o Marcos Vinícius, da escola professora Maria Marli Piovesan. Então, crianças, vamos assistir o recado de amizade dos colegas de vocês? Meu nome é Rafael. Sou da escola municipal Irati, quarto ano de. Amizade é uma palavra tão simples, conseguindo ficar tão grande. A gente não sabe explicar, simplesmente acontece. Estou com saudade dos meus amigos da sala, do nosso dia a dia, das nossas brincadeiras e atividades, da rotina juntos na escola. Tento ser amigo de todos, mas normalmente me identifico com alguns mais que outros. Essa situação da pandemia me deixa muito triste, mas mostra que amizade e amigos são muito importantes na nossa vida, pois fazem uma falta enorme para mim nesse momento. Um grande beijo a todos do quarto ano. Olá, amigos e colegas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ler um texto para vocês, a importância da amizade. A amizade é importante para ser feliz. Como você se sentiria se você não tivesse ninguém para brincar ou conversar? A resposta é triste, porque quando você não tem amigos, você é infeliz. Agora com amigos, você terá mais chances de ser feliz. Pois disse um sábio, a amizade vale mais que o dinheiro. Agradeço a escola professor Garcia Ribeiro por me dar a oportunidade de fazer esse vídeo muito legal para vocês. Tchau, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, aluno da Escola Municipal Professora Marília Marília Piovesan, aluno do quarto ano C da professora Solange. Hoje eu estou aqui para falar sobre o que eu tenho sentido, de quem eu tenho sentido saudade nessa pandemia. Primeiramente, eu tenho sentido saudade dos meus familiares, que não podem estar aqui nesse momento. Eu também tenho sentido saudade das minhas professoras, que sempre me ensinavam coisas novas, sempre me ajudavam no que era preciso. Também tenho sentido saudade dos meus colegas de escola, dos meus amigos. Mas quem eu mais tenho sentido saudade, que tenham me ajudado, meus amigos, que tenham me ajudado a fazer coisas que eu nem pensava que ia ser possível, o Caio, o Nicolas, a Isa, o Claudio, o Valentim, o Pedro. Eu queria falar para eles que eu estou sentindo muita saudade nesse momento, que eu não vejo a hora de voltar para a escola para poder brincar com eles, fazer coisas engraçadas, que nem a gente sempre fazia. E é isso. E fica a dica. Fique em casa, se cuide, passe álcool em gel, lave suas mãos. E se precisar sair muito mesmo, use máscara e se proteja. E é isso. Tchau. Que recados mais emocionantes da amizade, não é mesmo? Crianças, não esqueçam. Sejam sempre gentis com seus amigos. E a nossa aula acaba por aqui. Então, até a próxima aula, crianças. Obrigada. 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 Obrigada.